Fala galera, eu sou o Green Matthews e no vídeo de hoje vamos continuar o modo história do jogo LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Hoje vamos jogar o nível 4 do ramo Conde Dukang, Fábrica de Armas. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos lá! Fábrica de Armas Ok, já estamos aqui na área da batalha e confesso para vocês, eu acho esse nível um pouco mais chatinho do que os outros. Porque a gente tem que basicamente ficar destruindo todas as bases inimigas até passar para a segunda parte da fase que a gente vai usar a Berries e a Ahsoka. Não acho muito legal não né, apesar de mostrar mais do que nos outros níveis esse mecanismo de batalhas entre repúblicas separatistas. Mesmo assim eu acho um pouquinho chato. Enfim, vou destruir essas bases aqui e acelerar um pouco o vídeo na edição. Ok, primeira leva destruída. Foi como eu falei galera, a gente destruiu uma base e agora temos 4 bases para destruir. E muito mais construção com outro nível de dificuldade, não vão ser só quartéis de droides. E aí a gente tem que ficar construindo as nossas defesas também, por isso que eu acho que é uma parte chata da fase. Enfim, já temos aqui um quartel de clones. A gente pode comandar se quiser, mas é um mecanismo aí que não vale a pena usar muito. Porque eles são um pouco lentos e morrem fácil. Olha que ousadia desse droide vindo com o tanque até a nossa base. Acabamos e pegamos o tanque dele. Tá vendo? Fica aí um impasse entre os batalhões de droides e os batalhões de clones. Fica meio chato de jogar, já sério. Enfim, essa parte aqui da destruição das construções, os canhões, quartéis e tal, eu vou acelerar. É isso aí rapaziada. Um de quatro círculos separatistas já foram destruídos. Agora tem mais três para a gente pegar, né? Enquanto assim a gente pega as peças que sobram das construções, porque senão não adianta de nada. O importante também é a gente usar os veículos que a gente já tem, tipo esse ATAP aqui, para destruir as outras bases. Enfim, agora vamos destruir aquela base ali que tem um canhão e um quartel de droides. Segunda base separatista da segunda leva de droides totalmente destruída. E também destruíram o nosso ATAP, esse batalhão de droides aqui, mas já cuidamos deles. Vou pegar essa Speeder, que aí a gente pode destruir aquela base lá no fundo, que aparentemente tem só uma construção. Passamos aquilo dali que prendeu a gente, ok? É, é só um quartel de droides que eu já vou destruir. E a terceira base separatista da segunda leva foi destruída. Agora temos essa última aqui mais profunda, que é só uma antena e um quartel prateado, nada demais. Segunda leva destruída. Agora eles vieram com tudo, rapaziada. Tem seis bases separatistas, duas com escudos, também tem escudos de raio. É, vai ser um pouco mais difícil. Por isso que eu tava juntando dinheiro pra comprar o tanque TX-20, que ele é o único aqui que pode ajudar a gente a destruir os objetos dourados que eu vou ter agora. Só uma correção, galera, né? TX-20 não, o TX-20 é o droide tático separatista. Esse tanque aqui é um RX-200. Correção feita. Esse é o único defeito desse tanque, né? Infelizmente ele demora pra destruir coisas que não são douradas. Ele é rápido nas construções douradas, mas é lento nas construções comuns. Enfim, galera, não vou perder muito tempo nessa parte aqui não, porque é construção pra caramba pra gente destruir. Não dá pra destruir uma base qualquer do nada. Tem que ser planejado, porque tem uma base protegendo outra, etc, etc. Então eu vou acelerar o vídeo aqui pra vocês. Já destruímos a última aqui do canto direito, né? E agora eu vou comprar um ATT-E, porque ele não sofre dano de nada nesse jogo, então mais pra frente ele vai ser útil. Vamos continuar aí na nossa speedrun. Ok, antes da gente prosseguir, a gente baixa o escudo. E depois a gente pode voltar a destruir todas essas construções. Beleza galera, já destruímos algumas construções. Vamos baixar o segundo escudo aqui dessa outra base separatista. Eita! Ninguém viu isso? Não, pô, não. Eu quero... Eu quero só baixar o escudo. Tomara que não spawne nenhum clone do nosso ATT-E. É. Aí spawnou, mas tá parado. A gente pega de novo. E acabo com esse batalhão droid e depois as construções. É isso aí galera, mais uma base separatista destruída. Agora só tem três bases, mas cada uma tá com uma construção. A gente vem aqui com o tanque RX-200 e acaba essas construções douradas. Todas as construções finalizadas, é isso aí. E aí? Ei! 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 O que você quer? Eu nem preciso! Você precisa mais! Ei! Ei! O que você está fazendo? Agora sim chegamos na parte da fase que é um pouco menos enjoada. Onde estamos aqui com a Ahsoka e a Berris. Podemos cortar essa parede em formato circular e entrar pelas catacumbas. Agora dentro das catacumbas vamos ter que passar pelo caminho certo e ficar abrindo essas portas. Tem esses triângulos aí que a gente vai ter que levitar para abrir a próxima porta. Triângulos encaixados, a porta vai se abrir. Pronto, agora sim pode se abrir. É isso aí. Já tem os gionosianos aqui para ficar atormentando a gente. Esses daí com certeza são separatistas leais. Estão lutando contra os republicanos dentro de suas próprias casas. Enfim, mais uma vez temos que abrir essa porta aqui do caminho da esquerda. Cortando essa parede a gente pega um triângulo e já pode encaixar aqui no espaço da direita. Um triângulo na parede da direita que a gente vai encaixar na parede da esquerda. Segundo triângulo encaixado lá no alto e por fim tem um triângulo nessa espécie de rede aqui na parede da esquerda. E vem um gionosiano, já acabamos com ele. E agora é só levitar para abrir a próxima porta. A segunda porta foi aberta, a gente pode continuar seguindo o nosso caminho. E agora vem um enxame de gionosianos para cá, né? Não era legal isso ter acontecido não. Acordamos todos eles, mas a gente é Jedi, né? A gente acaba com eles rapidinho. Beleza, tem raios solares entrando aqui dentro dessa caverna, né? E a gente vai ter que montar alguma coisa aqui com esses ossos. Vamos ficar acertando os gionosianos que não acordaram. Para que eles não acordem voluntariamente e depois venham querer bater na gente. Aí, já dá para montar alguma coisa com esses ossos aqui. Uma cama elástica. Vamos ter que pular para onde vem os raios solares. Vamos mais. Vamos viver com essa caverna... Vamos ficar acertando. Vamos ficar acertando. Vamos ficar acertando. Vamos ficar acertando. Mas antes precisamos da cabeça do droide TX-20 Para abrir dois painéis que só ele pode abrir Tá um pouco difícil pegar a cabeça do droide Porque os outros droides estão atrapalhando E o tanque também atrapalha E a cabeça não tá caindo muito pra longe Aí ele tem tempo de recuperar e pegar Enfim, pegamos Isso que importa Pegamos Esse é o painel número 1 Aí a gente expõe mais uma fraqueza Daquele pico ali Aquilo dali deve ser o gerador de energia Que a gente tem que destruir Mas só tá mostrando objetos prateados Já mirando aquele tanque ali Provavelmente a gente vai ter que usar o tanque Ainda com a cabeça do droide A gente abre esse outro painel E expõe mais uma fraqueza Não tem mais fraquezas para expor As duas já estão expostas Agora é só acertar Por último O alvo superior do tanque E depois a gente vai poder montar nele Pra destruir aqueles objetos prateados Ali tá o canhão Canhão destruído A gente entra Tomamos controle E destruímos tudo Vamos lá Ah! 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 É isso galera, mais um nível completo. Dessa vez desbloqueamos a Mestra Jedi, Luminara Unduli, e a sua aprendiz, a Padawan, Barriss Offee. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa o like e se inscreva no canal. Não conseguimos o verdadeiro Jedi, não tem problema, mas conseguimos o bloco dourado de número 17 da nossa lista. Sem mais delongas, vamos continuar. Beleza galera, sem perder mais tempo, já vamos para o nível 6 do ramo Conde Dukan, Legado de Terror. Tchau. 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 Ah, 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 ah Ok rapaziada, já estamos aqui na porta do templo. Vamos pegar o comandante Kory e chamar a atenção dos soldados para destruir essa parede dourada aqui à direita. Para que os Jedi possam usar o sábio de luz e escalar quase lá. Pronto, as rochas douradas foram destruídas e vamos pegar essas peças aqui em cima da tampa do bueiro. Pronto, já temos aí dois mil pecinhas, podemos escalar para a parede. Parede escalada, pelo menos a gente vai ter que derrubar essa estátua aqui, mas antes tem que reparar o ladrilho. Só usar a força aqui para reparar o ladrilho. E agora a gente pode empurrar a estátua lá para baixo. É isso aí, a estátua foi derrubada. As peças vão correr ali para a parte da direita, porque a gente vai ter que montar um pedaço desse adorno aqui da parede. Beleza, parece que quando a gente montar tudo isso aí, a porta vai se abrir e a gente vai poder entrar no templo, né? Enfim, nossa, esse puzzle aqui é muito chato. Vamos ter que fazer, né? Fazer o que? Fizemos essa escada aí de um jeito meia boca, é o suficiente para o clone conseguir subir e puxar aquele gancho ali. Gancho puxado, podemos subir aqui, derrubamos isso daí. E agora já vamos poder montar a parte esquerda ali do adorno. Só pegar a parte certa aqui e apertar cá. Olha aí que eu não estou achando a parte, né? Estou arremessando granada anti-hidroide à toa aqui. Aí, consegui, vamos montar a parte esquerda, montagem finalizada e aí a porta vai se abrir. Estamos dentro do templo, agora temos que procurar pela Mestra Luminara. Beleza, vamos continuar aqui com o caminho. Tem uma pilha de rochas à nossa frente. Só bater que sai. E agora podemos prosseguir pegando pecinhas. Chegamos em um Y, provavelmente temos que ir para a esquerda. Aqui tem um gancho que a gente já puxa aqui. Pera aí. Aí, consegui puxar. E aparentemente não, tínhamos que seguir pela direita. Tem aquele painel do R2 que a gente vai ter que usar no modo livre. Então é a direita mesmo. Tem esses... É, nada demais não, tem essas estátuas saindo pra fora. Temos que cortar essa parede aqui em formato circular. Vamos ver. Parede cortada, vamos prosseguir sempre pegando essas peças azuis perto desses triângulos que eram pra ser janela. Só que estamos no subsolo. E tem algo... Tem um puzzle aqui. Hum, esse puzzle a gente vai ter que montar outra estátua de um Geonosiano. Pra ver se conseguimos passar pra próxima parte da fase. Beleza, agora é só encaixar lentamente cada peça do corpo do Geonosiano. Estátua montada. Vamos ver o que acontece. O bueiro abriu, a gente caiu. E... Ah, e os Geonosianos zumbis. Esses daí são mais difíceis de derrotar. Beleza, temos que encontrar as forças dos Geonosianos zumbis que estão saindo da direita. E também da esquerda. Aqui na direita vamos empurrar esse pilar. Lampamos. Agora podemos ver o que temos que fazer na esquerda. E chegam cada vez mais e mais zumbis. É, só puxar o gancho. O muro do meio caiu. Então é por ali que a gente tem que passar. Vamos seguir nesse caminho por aqui. E ver o que vamos encontrar lá na frente. Essas peças azuis ajudam a gente a nos localizar no meio desse buraco escuro. Temos que tirar essas pedras aqui do caminho usando a força. Vamos usar a força aqui. Caminho liberado. Podemos seguir. Vamos lá. E aí? O que é isso? 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 Conseguimos fugir e ainda prendemos Pogo o menor Terminamos aí mais um nível Não conseguimos o verdadeiro Jedi 63 mil peças Quase chegando a 1 milhão de pecinhas Pegamos aí nosso bloco dourado de número 18 Vamos continuar Beleza galera Muito obrigado se você assistiu até aqui Terminamos mais dois níveis Atente-se para os próximos vídeos Muito obrigado e até a próxima Valeu!